Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço para você conectado com o panorama rubro-negro Estou aqui ali no novo estacionamento, no local onde vai ser o novo estacionamento do Esporte Clube Vitória Aqui as máquinas já estão a todo vapor, lá ao fundo, vou dar um 360 aqui Para vocês observarem, toda a área aqui está sendo preparada para fazer o novo estacionamento do Vitória Aqui é um passo para poder construir a Arena Barradão Aqui tem muita, estou vendo aqui pelo menos uma, duas, três, quatro máquinas trabalhando E eu trabalho a todo vapor e é daqui, do estacionamento, é o primeiro passo para a obra da Arena Barradão E a gente vai continuar aqui, a gente vai fazer mais algumas imagens aqui para poder mostrar ao torcedor Como é que está essa obra do novo estacionamento do Barradão, do Esporte Clube Vitória Valeu? Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui mais imagens Já tem a placa da duplicação da via Artemio Valente também Já está colocada ali a duplicação da via também vai acontecer Que são exigências aí do investidor para a construção, ou melhor, para a readaptação do Barradão para uma Arena Valeu? Vamos lá, vamos continuar vendo aqui a obra Mais um 360 aqui para a galera visualizar como é que está aqui a situação aqui do estacionamento do Barradão Do novo estacionamento do Barradão Aqui é o campo onde já existia aqui, na frente do Barradão A gente vai dar uma geral aqui, o pessoal já está fazendo ali as obras Para a construção do estacionamento, esse campo é o chamado campo da Sedur E aqui tudo vai virar um novo estacionamento Aqui tem esse caminho que sai lá embaixo, ali naquela rotatória ali que dá na regional Esse caminho aqui na frente Aqui mais uma máquina, essa máquina aqui o operador deve ter dado uma descansada Que eu estou gravando esse vídeo a uma hora da tarde E aqui já tem uma máquina ali ao fundo trabalhando Mais lá embaixo dá para ver ali os campos do Barradão Dá para ver ali os campos do Barradão Então as obras aqui do novo estacionamento estão a todo vapor Então 2024 que nos aguarde aí Vamos ver se... Vamos ver se será que esse estacionamento fica pronto antes de terminar o ano? Será? Seria uma boa, né? Olha aqui A obra está comendo no centro aqui E vamos que vamos Aqui A máquina trabalhando aqui, retirando aqui alguns entulhos Limpando aqui o caminho E aqui vai ter um novo estacionamento É isso aí Vamos que vamos Dei uma parada aqui agora de outro ponto do estacionamento E dá para ver muito bem aqui Olha o Barradão lá embaixo A entrada do Barradão ali As bilheterias Na verdade aqui é a entrada, né? As bilheterias ficam um pouquinho mais para lá Aqui Mais ali um pouquinho ali A loja do Leão Eu estou a enxergar um pouquinho bem aqui por conta do sol Mas aqui tem outro espaço, né? Outro espaço Essa área é bem grande, né gente? Bem grande Vai ser uma área muito importante aí nesse processo De revitalização do Manuel Barradas De reorganização do Manuel Barradas Então a gente vai acompanhar aqui Eu estou aqui bem próximo A essa descida aqui Essa descida aqui parece que vai ser Pode ser uma via de acesso Aqui para o novo estacionamento Porque justamente a intenção É desafogar aquele estacionamento Que dá lá no final da Artemio Valente E descongestionar essa entrada do Barradão aqui Então pode ser sim Que aqui nessa região aqui Onde tem esse caminho Que aqui tenha uma via de acesso Isso a gente vai ter que dar uma olhada no projeto Mas é bem capaz que Aqui tenha uma via de acesso Uma vista bem privilegiada do Barradão Lá em cima A chácara Vidigal Guimarães A porta ali da concentração, né? Já dá para ver ali o portão Pintado em vermelho e preto Com escudo já com estrela A bandeira tremulando ali A bandeira do Esporte Clube Vitória E aqui, ó Dá para ver ali a obra Dá para ver um pouco da obra ali Da academia de futebol Aqui à frente do Barradão Vamos dar uma caminhada aqui Para a gente ver Visualizar aqui esse Esse nosso Barradão A nossa casa Que vai fazer a diferença Para a gente Nesse ano de 2024 Já fez em 2022 Já fez em 2023 Está aqui, ó Está aqui Estou pegando bem de cima aqui E vocês vão poder visualizar bem aí, ó Olha isso aqui Barradão Uma visão aqui Que o torcedor ainda Não pegou E aqui tem um caminho, né? Do estacionamento Isso tudo aqui vai virar um estacionamento Então A previsão aqui é Cerca de duas mil vagas Cerca de duas mil vagas Daqui a pouquinho Lá mais lá na frente Tem a placa Da obra de duplicação Dessa via aqui, ó Essa via aqui Que vai ser duplicada A via Artêmio Valente E aí Duplicando a via Construindo o estacionamento Aí ninguém segura Agora É se preparar Para A recuperação Do nosso Manuel Barradas Panorama Rubro Negro Paixão e Razão Em um único programa E aí E aí E aí